Vamos lá, o xerife77, olha como eu vou te ajudar a responder a sua pergunta. Xerife falou, ninja, é o seguinte, você sabe mais que eu porque vivo no meio. Eu tenho 15 anos, 1,98m, mas eu não consigo ganhar massa. Eu como pra caralho, mas não ganho. Eu pareço o Kevin Durant do High School. Você acha que eu devo buscar um nutricionista? Eu quero me tornar jogador, mas eu me sinto melhor embaixo do garrafão. Porém, o pessoal disse que eu preciso ganhar massa pra poder trombar. Então, vou fazer a pergunta pra você. Ninja, xerife, eu quero virar jogador. O jogador, você acha que eu devo procurar um nutricionista? O que você acha? Xerife, você viu que como pra... E isso serve pra tudo. Você viu que como pra maioria das suas perguntas, pra maioria, você mesmo sabe a resposta? Então, é isso. Você quer virar jogador ou não quer virar jogador? Então, você já faz essa pergunta. A resposta foi sim. Então, o que eu preciso pra virar jogador? Eu preciso ficar foda. Quem vai te deixar foda? Tudo que tiver aí pra te ajudar. Então, você já sabe a resposta. Entendeu? Tudo que for pro seu benefício, você tem que fazer. Como eu falei, você não tem que fazer nada. Mas, ajuda. Entendeu? Basquete, meu brother, barato. O cara, mesmo que o cara pareça um frango, ele tá muito bem fisicamente. Biotipo é uma coisa, mas o cara tá muito bem treinado. Tá muito bem treinado. Então, detona, mano. É alimentação, é exercício, é se cuidar. E quando você tem um profissional que cuida de você, que conhece teu corpo, teu barato, o barato vai ficar louco. Vai ficar louco. Lógico que você tem que fazer a sua parte, né? Vamos lá. Mais uma pergunta pra gente responder pra galera. O Ferreira Nunca Mexa Ninja diz E aí, ninja, eu tenho um metro e setenta e cinco. Eu vou fazer a pergunta pra você. Você acha que se eu me dedicar e treinar muito, eu consigo ser jogador de basquete? Eu vou perguntar pra você. O que eu acho, Ferreira? Como que eu acho? O que eu acho não vale bosta nenhuma. Você não vai querer saber o que eu acho. Eu pergunto pra você, que é a única pessoa que interessa. Ferreira, se você se dedicar e treinar muito, você consegue ser jogador de basquete? Me responde essa pergunta. Pra maioria das suas perguntas, você mesmo sabe a resposta. Me responde. Te fiz uma pergunta. Você tem um metro e setenta e cinco. Se você se dedicar e treinar muito, você vira jogador de basquete? Então, tá aí a tua resposta. Caralho. O que você tá perguntando pra mim? O que você vai perguntar pra qualquer outra pessoa? Deixa eu deixar bem claro pra você. Ninguém bota fé em você, Ferreira. Ninguém. Eu não boto fé em você. Tua mãe não bota fé em você. Teu pai, teu irmão, teu vizinho. Ninguém, meu brother, bota fé em você. Vem perguntar pra mim? Lógico que não. Porque o cara não dedica. O cara dedica um dia, dois. Só você tem essa resposta. Barato é você e Deus, mano. Se você acredita, não tem quem te para. Agora, o que você quer? É você que tem que acreditar, não eu. Quem tem que acreditar é todo mundo que tá aqui no barato. Pergunta a todo mundo do chat aí. Os caras vão falar. Ah, eu acredito, bota fé. Bando de mentiroso, caralho. Puta de uma mentira da porra. Ninguém bota fé em você. E para de perguntar a opinião dos outros, porque a opinião dos outros não interessa. Só vale a sua. Quem tem que botar pra fuder é você. Esse corre é seu. E aí você, detonando, botando pra fuder, você vai ver onde você vai parar. Isso vai ajudar você em todas as áreas da tua vida. Porque você vai aprender a se dedicar. E depois, quando você fizer o barato, mas dedicar. Dedicar. E só se dedica quem acredita. O resto faz tudo um trampo meia boca com sua porra e acha que tá dedicado. Dedicar é dedicar. É viver pro barato. Viver pra isso. Entendeu? Isso é dedicar. Não tem quem te para. Você quer que eu te fale quantos jogadores tem na NBA de menos de 1,75m? Tem uma pá. Tem uma pá. Só eles acreditaram. Se eles forem perguntar pra qualquer um, você acredita em mim? O cara vai falar, eu acredito que você é um trouxa. Olha lá. Tá vendo? Então é isso, mano. Quem tem que acreditar é você, meu brother. É isso aí. É isso aí.